Olá, o Giro5.com está no ar. Hoje faz um ano que o Rio Grande do Norte registrou o primeiro caso de Covid-19. Uma mulher de 24 anos foi a primeira pessoa a testar positivo no Estado. Dias depois da confirmação, a jovem publicou em suas redes sociais que estava curada. E a CESAP divulgou ontem que o Estado já se aproxima dos 180 mil casos confirmados da doença. Já são mais de 3.800 mortes. E mudando de assunto, a Escola Agrícola de Judiaí está com inscrições abertas para cursos gratuitos na área de Ciências Agrárias. São 3.300 vagas para qualificação profissional na modalidade de ensino à distância. As inscrições vão até o dia 21 desse mês no site do programa Novos Caminhos. Por hoje é só. Bom fim de semana e até a próxima.